Eu fiz um vídeo que ensina como fazer esse enrolamento para sentar na cadeira E hoje eu vou te ensinar como usar ele na prática, dentro da sua coreografia de dia a dia Vamos lá? Primeiro, a distância que tu tem cada cadeira Bom, eu vou sair de uma distância com o meu braço estendido Eu preciso conseguir encostar pelo menos a ponta dos meus dedos lá na cadeira Essa é a distância principal que eu preciso saber Por quê? Se eu estiver muito perto, o que acontece? Quando eu subir para o quadril e tentar botar o pé, essa parte vai bater na cadeira E se eu estiver muito longe e estiver de salto, por exemplo, quando eu vir aqui para sentar Eu não vou achar a cadeira, vai acontecer um vídeo para sentar Ninguém quer passar por isso no meio de uma apresentação, no meio de uma coreografia, né? Então a distância principal é essa aqui, eu vou deitar e eu vou encostar os dedos lá na ponta da cadeira Beleza? Se você não viu um vídeo sobre o rolamento em cima do ombro, vai lá na descrição aqui abaixo que tem o vídeo do treinamento antes de fazer esse Combinado? Ok, estou na posição Vou para o rolamento, lembra que eu vou olhar para o lado, para o meu ombro, trago os pés, o bumbum na tela e flexiono a perna que eu estou olhando para o lado Então no jovem que eu flexiono, é o mesmo lado que eu vou passar em cima do ombro Essa outra perna eu vou sair da cadeira, então eu vou passar na posição de pernas afastadas Se essa perna estiver flexionada e essa aqui estiver em direção à cadeira, eu vou me bater Então também eu tenho que conseguir olhar para onde eu estou indo Então ó, posicionei, olhei tudo certo, passei na cadeira, saí, eu já aproveito que eu estou com a mão no chão e sento tranquilamente Se tu estiver de salto, é melhor passar de joelhos, vou fazer a segunda opção, vou botar os dois joelhos no chão Achei a distância, posicionei, olhei para o lado, flexiona, flexiona, estou com os dois joelhos, saí e sentei A terceira opção é com os pés no chão, se eu tenho mais flexibilidade e se eu não estiver de salto, ouviu o que eu estou falando Eu já fiz essa saída, botando o pé no chão, com salto 17 A chance de queda é grande, mas assim, dá para fazer, mas eu não recomendo Então, a posição mais fácil de sair com salto é com o joelho ou com os dois joelhos, ok? Com o pé no chão, é se eu tiver mais flexibilidade e também segurança de pisar o pé no chão Como é que é? Eu não vou pressionar esse joelho, vou botar o pé no chão Então, eu venho, afasto as pernas do pé no chão, agora que são elas Eu já saí para essa posição, tu imagina que eu estou com o salto 17 Tu vai estar um mínimo mais do que isso aqui Se tu não consegue colocar a mão no chão com a perna afastada, nem tempo fazer essa saída que vai dar ruim Porque tu vai sair assim, olha que coisa maravilhosa, que coisa linda Não, fica bem, né gente? A gente sabe que o dia 10 é uma dança que te dá empoderamento Que é esteticamente bonita, a gente não quer fazer um argumentar, um balamento bonito e sair assim, parecendo uma perequena Não, né? Então, a posição que sai com o joelho estendido, só faz se tu tiver flexibilidade e confiança no teu papo, tá bom? Bom, se eu não tiver treino, é que uma hora vai sair com o ar estendido Mas eu prefiro ainda sair de joelho e ficar bem mais sexy Gostou dessa dica? Gostou dessa transição de sentar na cadeira? Bom, na descrição desse vídeo tem a preparação só de rolamentos e também de outras coreografias, tutoriais E dos meus cursos de chairdance e sensabilidade